Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem melhor agora, eu falo isso porque eu tomei a terceira dose da vacina da coronavírus, tomei a Pfizer, achando que não ia dar muitos efeitos colaterais, porque as duas primeiras que eu tomei foram a AstraZeneca, né? A primeira AstraZeneca me deu efeito colateral, dor no corpo, dor na cabeça, deu tipo uma gripe, mas não deu tanto quanto essa terceira, porque a segunda da AstraZeneca meio que não deu nada praticamente, mas quando eu fui tomar após quatro meses a terceira dose da Pfizer, gente, fiquei praticamente cinco dias com dor no braço, na primeira noite, né, que eu tomei essa vacina, eu já fiquei com dor de garganta, me deu uma forte dor dor de garganta, aí começou a vir a tosse seca, e da tosse seca começou a encher os pulmões, assim, encher, assim, de catarro, sabe? Começou muita dor de cabeça, dor no corpo inteiro, fraqueza nas pernas, nos braços, muita tosse, muita tosse. E me deu uma febre de 37.40, eu não sei qual que é a tolerância pra entrar no mercado, porque eu tive que passar no mercado quando eu fui buscar minha filha na escola pra comprar um pão francês, né, e o cara fez o termômetro lá e deixou passar. Eu não sei qual que é o limite, que eu não procurei ainda, parece que ele nem olhou direito, eu entrei com febre lá no mercado, e sabe, não dá ânimo pra nada, gente, não dá ânimo pra nada, é horrível, você quer ficar deitado o dia inteiro, quer ficar deitada, as pernas parece que fica muito fraca, e até achei que eu já estivesse com algum covid, né, antes de tomar a vacina, achei que eu tava com covid. Tanto que eu fiquei longe da minha família, assim, protegendo a minha família, usando máscara, pra não passar pra eles nem gripe também, né, porque é complicado, eu fiquei praticamente três anos sem pegar gripe, sem nem ter nenhum tipo de problema respiratório, respiratório, mas o que aconteceu foi o seguinte, foi que eu fui fazer um canal, né, eu fiz um convênio pra fazer tratamento nos dentes, né, e aí surgiu um canal, e no canal foi mal feito, a dentista acabou perfurando a minha região bulpar, que eles falam, pra quem entende, eu não entendo muito, isso é tudo pesquisa no YouTube, né, no Google, e infeccionou, ficou com uma infecção, e já comecei a tomar antibiótico, né, aí eu fui lá de novo, ela abria, aí acabou deixando algodão lá dentro com remédio, e fiquei praticamente quase um mês com algodão dentro do dente, corri o risco de ter uma infecção generalizada, né, porque quando foi abrir o dente pra tirar, era outro dentista, e tava com mau cheiro horrível, sabe, cheiro de morto, coisa morta, e nisso eu já tava tomando antibiótico, eu tomei antibiótico praticamente quatro vezes, né, tipo sete dias, para uns cinco, depois volta no dentista, toma mais sete dias, e fiquei, e eu acho que esse antibiótico que eu tomei demais, mas caiu minha humanidade, mesmo eu me alimentando bem, mas como eu fiquei, praticamente, depois que teve que arrancar meu dente, eu fiquei uns dias sem me alimentar bem, por causa que não dá para comer direito, por causa que arrancou o dente, né, você fica inchado, uma experiência horrível, gente, horrível, horrível, como eu nunca tinha arrancado o dente na minha vida, porque eu não tive meus sisos, esse aqui foi fato isolado, né, tive que arrancar um dente permanente, agora tô sem dente no lugar, talvez futuramente eu faça um implante, né, se eu tiver isso, e eu acho que foi isso que tudo que colaborou para a minha baixa imunidade, porque eu não sei se eu já tava com gripe, se eu peguei gripe de alguém, se eu já tava com covid, se eu tinha covid, eu não fui fazer o exame, né, mas quando eu fui tomar a Pfizer aí, acabou, acabou minha semana, acabou meu dia, sabe, você não tem ânimo pra fazer nada, pra gravar vídeo, não tem ânimo pra nada, pra nada, sério, ainda tá parado aqui, dói muito a cabeça, porque não sai esse, essa coriza, sei lá, não é coriza, é um negócio que fica aqui dentro, e não para, é muita dor de cabeça, tem que tomar toda hora remédio analgésico, mas tudo vai dar certo, tô vivo até hoje, né, pessoal, e você? Você tomou a terceira dose, você teve tanta reação desse jeito, gente? Nossa, porque eu fiquei meio que abalada, né, até coloquei na comunidade um comentário que a gente mesmo abalada, a gente é mãe e dona de casa, né, a gente não pode parar, a não ser que a gente fique sem andar, sem se mexer, porque as obrigações existem, a gente precisa fazer as coisas de casa, a gente precisa buscar filho na escola, precisa levar filho em algum lugar, precisa fazer comida e fazer tudo, nós donas de casa, nós mães, né, temos nossas obrigações e passamos por cima de tudo, mesmo cansada, com dor de cabeça, dor nas pernas, mal mesmo, fazia o que tinha que fazer, a obrigação que tem que ser feita, aí pegava, dá uma deitadinha, mais descansada, porque ninguém merece, né? E fora o calafrio, sabe aquele calor dentro, assim? Até achei que eu tava já na menopausa, porque esse calor que vem de dentro, assim, o calafrio, sabe? É típico, né, da gripe. Então, hoje eu acho que eu já tô no décimo dia já, ainda tô com sequelas dessa gripe e começar a me alimentar direito, comer direito, tomar minhas vitaminas, porque o que aconteceu, o antibiótico é terrível, ele ajuda em uma coisa, impede o pior, mas também deixa a gente vulnerável a qualquer coisa. Então, se você tá tomando antibiótico, se cuida, gente, se cuida, porque a gente pega qualquer coisa, mesmo você se alimentando bem, fazendo atividade física, se você tomar uma coisa que cai a sua defesa do seu organismo, dá isso. Então, é isso, eu tô vindo explicar pra vocês, né, porque eu tô um tempo sem gravar vídeo, até tô com tinta aqui, que é um vídeo que eu vou sair agora, né, que eu passei uma tintinha, né, no cabelo, tem um vídeo que tá chegando, se já chegou, não sei quem vai mandar, porque eu vou mandar primeiro esse, ou o vídeo da tinta, né. Então, eu aproveitei pra fazer esse vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês entendam, eu agradeço a vocês que estão me seguindo, do fundo do meu coração, a gente pega, desanima muito, sabe, a gente acha que não vai conseguir mais ter disposição pra fazer as coisas, mas, mas tá tudo bem. E quando a gente fala, parece que quer soltar o negócio, parece que quando... É incrível, na hora que a gente não tá falando, a gente, quando vai falar, começa a tossir. Mas é normal. Então é isso, gente, continua aí comigo, dando uma força. Eu agradeço do fundo do meu coração. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!